Sou da cultura de rua, sou underground Porque a pista sempre foi o meu playground Tu foi criado a leite nenhum e sustagem Jamais era suportar o peso da minha bagagem O meu nome é barulhento, eu faço ele bem comigo Que tem muito fozinho para eu chegar com os amigos Mas eu lamento só tu ir na rua, mas tá com o meu nome é barulhento Eu tô conseguindo cular, ah, ah, ah Tá louvado, tá bom, não é nevado, tá bom, não é nevado Tá louvado, tá bom, não é cerveja pra rapaziada Tá louvado, não é droga, não é droga, não é droga, não é droga Mas traça da tua boca, eu tô ligado, tu, pai, eu vou te cu Ah, não, mano Você acha que no pangue você chega pra gastar Tá chapado porque pegou o quadrado de pé Porra, minha nossa, tá sacanagem Você droppou o quadrado e tá na viagem Aí, o Johnny me nega, avisa pro Johnny que meu pai enxerga É uma agulha muito sério, eu não entrevista Jéss, o Johnny, o Johnny é minha, o Johnny é minha Calma aí, Jéss, calma aí, calma aí, Jéss Ah, meu parceiro, vou até de manhã Quando bota de pica, não precisa da sua mãe Faz o barulhinho que ela faz Não, 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 não Volta o barulhinho, parceiro Calma aí, porra, calma aí Calma aí, porra, calma aí Calma aí, calma aí Você daí tá arrumado, hein Você daí tá arrumado, tá comprando DJs Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Calma, porra, calma Calma, porra, eu vi Vai, solta o vídeo Eu sou negro drama, rima do planalto Matracha de Orochi, quadradinho pro alto Eu sou negro drama, rima do planalto Matracha de Orochi, quadradinho pro alto Vou jogar na festa segunda Marilha do perco e a da praixa dele É bola bunda, é bola bunda O galé é a pinta Calha da demanda, sim, hoje é minha segunda Oh, você tá de dilexia É o MC Sapão, só com anorexia Vai, 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 vai Você vai acabar, tu não vai, 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 vai Vai, vai, vai Namorou pro palestol, e você que pegou a corda pra Carol O meu falecido acabou com a sua raça, entendeu? Eu quero falar que nem pro meu disfarce Vai, filha da rara, gente, vai Boa, humildade Bota na humildade, bota na humildade Magulho tá doido, eu sou pro DJ da verdade Nego drama, eu disse com o macho menor Raul, meu filho E o bagulho é muito doido, vem comigo, meu, tá de manhã Ai, vai, 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 vai Manda uma dacha de Orochi, para te ver aqui Agora não é hora do que o meu Que tá ligado, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem, vai, 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 vai Ah, vai, 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 vai Vai, 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 vai... Orochi, sofre emocionadão, não, velho Ah, alguém faleceu no Lyft, seu massa corde Se eu soubesse que tu era falso ou não, eu te dava pra porra desse short Pra você portar que coisa louco Orochi me perse�� tudo na muda, não vou pra roda sem roupa Vou te falar, porque pra mim tá vacilão e na rua é nóis que tá Peguei a bermuda, é um trouxado, minha rima é devasta Peguei a bermuda e dá passeio, trouxe eu na sua madrasta Sabulha, meu Deus do céu, pegou o ultimato, meu de drama Vai chegando, mandada de improvisar Eu vou agulhar o meu rima, tu tem cara de traquina Na madrasta é safada, mas não é viciado em cocaína Eu vou agulhar, meu Deus do céu, eu vou te dar um papo Pra mim, tu é vacilão, te dou o endereço errado Porra, meu parceiro, esse é o sigilo, sua madrasta quer ser modelo Que pena, pesa 600 quilos, deixa foda Eu tenho que te gastar, meu drama vai chegar no meu parceiro Ou eu chego pra cima e lá O bagulho é doido, tu é um cínico Tua mãe quer malhar, porra, ela usa produto químico Faz sacanagem, ela tu tá de marola Forte abraço pra quem que tá fumando pau de coca Não, eu rimo no meu lado alto Essa madrasta na academia, pulando a celulite pro alto Cê acha sua regalha muito feia Eu vou mandando meu parceiro, minha rima aqui que incendeia Eu rimo sem neurose, eu rimo sem caô Arvarize da tua prima, igual raiz de canha-mô Covete o bebê, mano, não se eu deixa eu te falar Que eu tô junto com o pré dela, aí na rua é machucar A madrasta é safada, é a minha freguiça Tipo aquele comercial feio, ômega 3, tu tá ligado? Andando um improvisado, acabando contigo Tá ligado, bate de frete, neguinho tenta larir Ai meu parceiro, tá ligado? Então não fode, tu toma sacode Mariléia, panca na pele da vaca Do comercial do Todd Bagulho tá doido, cê diga, fazer um trate, sacanagem Eu tô com o Johnny, com o DJ da verdade O pai dele é carteiro na moral Fica jogando o papel do alto Igual o Luiz espalharista do pica-pau O cabulho é muito feio, o Fernando Pagode, arremessei pra o Ele fica no tabão do bururu, batendo também O bagulho tá doido, eu tô junto com o pré dela Meu pai vai ficar palmarilé, pica-pau-pé, pica de pedra O bagulho tá doido, tá fudido Se tentar bater de frente, meu gulho tá bebido Da verdade, tá preso Aí, teu pai é doido, só amandrasta também Tá ligado, vagabundo, que me arrima, vai além Os dois no carro, eu não uso o truque Começaram a dar drift e te pinar Igual o carro do Niddy Night Club Ah, bagulho Niddy Night Club é o caralho Vem comigo, vagabundo O que agora eu te abacalho Tranquilão Em homenagem a Marilha e a Jess Solta o pão cajão Eu não sou o canalha Quer ficar dando dica pro cara Então vem, você x de uma batalha Tá ligado, vagabundo, que você é muito prato Não é, tá ligado, vagabundo, que você é muito prato Mas você é o resto, eu mato Tá ligado, vagabundo, que eu daqui a pouco Ai, na droga, que eu vou te abacalho Tá ligado, vagabundo, que eu vou te amassar Só que o pesado eu vou chegando pra improvisar Vai, vai Primeiramente Não, mano, que isso Mas ela me chamou pro X1 Porra, aí Então segura agora a punchline Chama pro X1 Sua mãe chama pra Nine Nine Então vai, na visão, sacujão Eu vou te arrogar, não aguento agora na nevropitação É ligado, eu vou te falar Se quer gastar da minha maniguinha Eu vou improvisar, o que vem Se você tem ideia Vou ficar gostando, Marilha do que com Marilha Vou chegando agora na destreza Sua mãe demitiu a empregada, calma ali Pô, pô da mesa Rima de batuta Rima de batuta Rima de batuta Estou, ralei, vou gastar Ai, ai, ai Meu parceiro, é o kit, é o kit cast A mina é tão magra que ela passa no buraco do Tom e Terry Você fala só que é uma rima, vai alheia Tá ligado, eu vou te atacando, pô da kit ferro Falou da minha amiga, então repara Tentou, pega ela, toma o fora Mas vem que é da cara Vai rolar no meio do rabo Você paga pra caralho, não se acha o mais bravo Porra, meu parceiro, não improvisado Na cara é feia, tu, eu dou um meu saco empanado Você fala só que é uma rima, eu vou te atacar Eu tô ligado, eu vou te atacando, pô da rima, vai alheia Eu não sou igual um saco empanado Eu tô parecendo o meu saco, eu dei pelos penteinhos encravados, meu amor Porra, porra, porra Aí, eu não tenho dó Falaram que o pai dele é cego, igual o irmão Enxerga o meu deus só Eu não bagulho, eu chego no encalço, meu pai é cego, vem preso Então ele te enxerga muito fácil Ai, ai, ai Eu tô ligado, o vagabundo, deixa eu te falar Vem que vem na sabatinha, eu chego pra improvisar Teu pai é cego, eu tô naquele pico Foi combinado pra fazer pirata do carinho Se eu acho que não tá naquele pico, eu tô ligado pra fazer pirata do carinho Ah, ó, 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 ó Eu vou te pegar no bagulho Que você vai vendo agora que eu não faço de tudo Você tá ligado agora que eu não faço de tudo Você tá ligado agora que eu não dá sede Você foi a preta, me chamaram o pulo André da Verde Tá ligado pra ser, não deixa eu te falar Vem que vem na sabatinha, eu chego pra improvisar Porque eu chego improvisando, seu pai cega Rússola que ficou olhando pra urano Porra, eu tô até me chapa Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado Porra, você é extraterrestre, alienígena Você é antigo, é indígena Meu parceiro, eu tô ligado na levada, vou brincar pro teu pai Senta a pau, cara Tem um olho só, tem um erro só Se tá ligado, eu falo cabelo, não, eu tô ligado Tem um olho só, tem um olho só Enquanto eu rimo, sua mãe tá cheirando Ah, ó, 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 ó Deixa eu te falar, vem que vem no sapatinho Tá ligado, eu chego pra improvisar Meu parceiro, você é um pimpolho Vem que vem no sapatinho, minha mãe enxerga com dois olhos Porra, na moral Eu vou chegando, no instrumental Aí, entende no limite Pô, faz a mãe de nego drama, para de gemer no beat Aí, aí Porra Menor, pai dele é cego, chega improvisando Por isso que meu beat se esconde e fica velhando Só que eu vou pra vida, é Aí, teu pai cego, o cara tá explorando Só ele que não viu meu negócio cheirando Porque ele é cego Deixa eu te falar, tá ligado, eu vou chegando pra improvisar Ó, ó, ó Aí, aí O bagulho é batalha de MCs Sua mãe enxerga tanto que ela enxerga pelo nariz Tá ligado? Aí, 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 aí O bagulho é batalha de MCs Aí, aí Vença, moleque O bagulho é batalha de MCs O bagulho é batalha de MCs Aí, aí Aí, aí Tém